O primeiro jogo com uma seleção aqui do SCA Brasil que a gente pode enfrentar dentro da nossa casa. Então hoje é um dia histórico para todos nós. Espero que a gente possa fazer um bom trabalho hoje e, cara, poder de novo escrever nosso nome aí na história do SCA Brasil como o primeiro jogo ambicioso contra uma seleção e com uma vitória. O primeiro jogo com uma seleção aqui do SCA Brasil. O primeiro jogo com uma seleção aqui do SCA Brasil. O primeiro jogo com uma seleção aqui do SCA Brasil. O primeiro jogo com uma seleção aqui do SCA Brasil. O primeiro jogo com uma seleção aqui do SCA Brasil. O primeiro jogo com uma seleção aqui do SCA Brasil. O primeiro jogo com uma seleção aqui do SCA Brasil. O primeiro jogo com uma seleção aqui do SCA Brasil. O primeiro jogo com uma seleção aqui do SCA Brasil. O primeiro jogo com uma seleção aqui do SCA Brasil. Primeiramente agradecer a Deus pelo gol, a equipe vem trabalhando bastante, vem plantando, se Deus quiser a gente vai colher algo grande ainda. A seleção da Rússia é muito boa, trabalha bem a bola, a gente sofreu um pouco, mas a gente podia ter saído com a vitória, mas infelizmente foi um empate. Mas agradecer e continuar trabalhando que a gente vai conquistar coisas grandes pela frente. Primeiramente, queríamos fazer o gol sob controle, mas o gol foi um pouco, mas o gol foi um pouco, mas a gente vai ganhar um pouco, mas a gente vai ganhar um pouco, mas a gente vai ganhar um pouco. Primeiro, queremos dizer obrigado para todos. Nós queremos marcar que nós fizemos bola primeiro e queremos controlar bola durante o jogo, mas não conseguimos. O comando, o CSKA é muito forte também, eles fazem bola e depois nós não conseguimos controlar bola devido a alguma qualidade do campo, na verdade, porque não é costume para nós jogar hoje e não é comodo durante toda a joga. Mas depois nós conseguimos consertar a equipa, consertar o jogo todo e controlar a bola melhor. Obrigado. Eu inicio agradecendo o SK Brasil por me proporcionar essa oportunidade, essa casa que vai me deixando cada vez com um repertório maior, com conhecimento maior, então inicio agradecendo a todos que fazem parte, que diariamente convive, que dá esse suporte. Você, nosso presidente, o Wesley Rupero, o Rodrigão, meu braço direito, o professor de Milso, todo mundo que está lá, Rafa, todo mundo que está lá no dia a dia com a gente, então agradecendo todo mundo. Meus atletas que têm comprado a minha ideia, têm se entregado muito. Bate experiência, uma escola muito forte, uma seleção europeia, um nível de jogador acima do normal, da média, de perfil físico, mas também tecnicamente, você vê, eles erram muito pouco. Quando tem a bola, cuida muito bem da bola, decide muito bem. Então, o resultado de hoje, cara, um baita resultado para nós. Tava falando agora ali com o Hayashi, a gente, a parte psicológica, a gente ainda alterna muito no jogo. Uma equipe nova, né? 2006, 2005 em campo, né? Alguns 2004, apenas um 2003 de titular. Então, o trabalho proposto pela casa, pelo SCA, está sendo feito de formação. Tchau!